O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, conversou com a equipe da TV Leste na manhã dessa terça-feira. A Zema falou sobre o contrato de retomada das obras dos hospitais regionais de Governador Valadares e Teó Flotone e também sobre o Provias nas regiões leste e nordeste do estado, né? Iniciativa que traz melhorias para as rodovias mineiras. Quem conversou com ele, com o governador, né? Foi o nosso grande irmão aqui, Roberto Tomás. Ô Tomás, é com você aí, amigo. E para falar um pouco mais sobre o contrato de retomada das obras no Hospital Regional, tem a honra de conversar com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. Bom dia, governador. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu fico extremamente feliz de nós estarmos retomando essa obra de um dos hospitais que vão fazer com que a saúde do interior do estado venha a ter melhorias expressivas. O Hospital Regional do Governador Valadares é um sonho antigo de toda a região. Uma obra que ficou paralisada por quase dez anos. Lá atrás, as construtoras que estavam realizando a obra não estavam recebendo os recursos, abandonaram o canteiro de obra. E com muito empenho nosso aqui, estamos agora finalmente retomando essas obras com a previsão de entrega dentro de dois anos. Vamos, inclusive, fazer também o acesso do Hospital Regional até a BR-116, um trevo, uma rotatória para que haja segurança, conforto para quem precisar usar essa unidade. E são mais de 83 milhões de reais que são reservados para que essa obra seja concluída. Governador, a estrutura é uma coisa. Agora, o instrumental, os equipamentos para funcionamento do hospital também já estão sendo viabilizados ou não pode passar com o carro à frente dos bois? Sim, nós queremos entregar o hospital em condições de funcionamento. Não é só uma obra civil, as paredes, piso e teto, não. Vai ser um hospital equipado, inclusive, quem estará operando essa unidade é uma instituição que já tem experiência na área, que já opera outras unidades, que tem comprovada condição de estar fazendo um bom trabalho. E o hospital, lembrando aqui, é um hospital direcionado a atender pacientes, os tostos, as pessoas mais humildes que muitas vezes ficam aguardando meses, às vezes até anos, por uma cirurgia. Governador, essa obra é a estimativa que atenda de mais de 700 mil a um milhão de pessoas. Essas pessoas que serão amparadas aqui, elas buscam recursos em outras cidades, até mesmo no hospital municipal de Governador Valadares. Isso vai desafogar realmente esse colapso quase que a gente sofre em outros hospitais da região. Exatamente. O seu raciocínio está completamente certo. Quando você passa a ter uma unidade hospitalar de grande porte, como é o caso do Hospital Regional de Governador Valadares, você desafoga as demais unidades da cidade, em especial o hospital municipal que hoje vive sobrecarregado, você desafoga também outras unidades em torno, muitas pessoas aí acabam indo para o Vale do Aço, Ipatinga, Coronel Fabriciano, etc., atrás de um procedimento. Então, quando essa estrutura estiver funcionando, significa que outras vão passar a funcionar melhor. Governador, para a cidade de Teoflotone também, um hospital regional, vai estar sendo retomada a obra também lá no Nordeste Mineiro, de uma estrutura também grandiosíssima? Teoflotone é uma região que sempre recorre ao Governador Valadares. Então, esses dois hospitais estando concluídos, funcionando dentro de dois anos, vai significar uma melhoria muito, muito grande na saúde do Leste e do Nordeste de Minas Gerais, inclusive na capital, porque muitas vezes, alguns procedimentos de altíssima complexidade, o paciente é encaminhado para Belo Horizonte. Isso fortalece o sistema de saúde, evita esses traslados que são perigosos, muitas vezes, com o paciente debilitado, muitas vezes, somando um sofrimento extra para a família que precisa deslocar para estar acompanhando o seu ente querido. Governador, estive também no sul da Bahia, usei ali a 418, a famosa rodovia do Boi, está um tapete. Eu fico muito satisfeito com a sua notícia. Eu quero também salientar aqui que nós ainda temos rodovias, trechos, que precisam ser recuperados, mas, como você disse, está claro que esse processo está em andamento. Um estado como Minas Gerais, que tem o tamanho da França, que durante 10 anos não investiu adequadamente em manutenção e melhorias das rodovias, você não consegue recuperar tudo em um ano. Mas esse processo de melhoria continua, investimentos aí na região estão ocorrendo, outros virão e, se Deus quiser, dentro de dois anos aproximadamente, nós vamos ter uma malha viária muito satisfatória em Minas Gerais. E ela é fundamental para o desenvolvimento econômico, para a criação de empregos, que é o nosso principal objetivo. Governador Romeu Zema, eu gostaria de agradecer por essa entrevista e desejar sucesso para que essa obra seja definitivamente entregue à população do leste de Minas Gerais e também do nordeste mineiro. O Teofotone também necessita muito dessa obra entregue, que é a obra do Hospital Regional. Bom dia, grande abraço, tudo de bom. Gente, conversei com o governador Romeu Zema, do Partido Novo, que falou sobre a obra de entrega dessa, da retomada das obras do Hospital Regional de Governador Valadares e também lá do Nordeste Mineiro, na cidade de Teofotone. Valeu, Roberto Tomás!